Eu converso agora com o capitão da polícia rodoviária, Marcelo Pereira dos Reis. O nosso assunto é a Operação Carnaval, que flagrou 95 motoristas bêbados. Muito bom dia, capitão. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Capitão, aumentou o número de ocorrências de embriaguez ao volante neste carnaval em relação ao do ano passado? Aumentou sim. O ano passado nós tivemos 9 registros de embriaguez ao volante. Esse ano, como você disse, foram 95 embriaguez. Houve um foco muito forte do policiamento rodoviário justamente para prevenir e detectar esses casos de infração de embriaguez. Aumentou muito, capitão, de 9 para 95. Isso significa o quê? Que vocês intensificaram a fiscalização ou as pessoas é que estão bebendo mais? Já de algum tempo para cá, desde o ano passado, o policiamento rodoviário tem intensificado de maneira decisiva para a fiscalização da embriaguez ao volante. Então, esses números altos nós temos por mês acima de 100 autuações de embriaguez ao volante. Todos os meses. Agora, a questão desses motoristas. Eles não refletem a maioria dos motoristas. A grande maioria dos motoristas é consciente, cumpre as suas obrigações, seus deveres, cumprem a lei de trânsito. Infelizmente, temos essa pequena parcela de motoristas que ainda não têm consciência da sua responsabilidade enquanto condutores. Não respeitam a sua vida e nem a dos demais motoristas e usuários das rodovias. Então, em relação a esses motoristas, é que eles estão sendo penalizados. Agora, o lado positivo disso é que estamos evitando acidentes. Porque, com certeza, foram quase 100 situações que possivelmente poderiam ter sido convertidos em acidentes e até com mortes. Claro, porque eles colocam não só a própria vida em risco, mas é de outras pessoas também, né? A de pedestres, é de outros motoristas, enfim. É um... vira uma arma realmente na mão de um carro, vira uma arma na mão de um motorista embriagado. Sem dúvida nenhuma. Nós temos... não são dados oficiais, mas na nossa região há indicativos de que cerca de 50% dos acidentes com morte envolvem motoristas embriagados. Nossa, é um índice preocupante, hein, capitão? Preocupante. E daí a importância da fiscalização, daí a importância da conscientização de todos os motoristas. E, inclusive, é que nós fazemos um pedido a todas as pessoas que, quando estiverem com seus veículos circulando por rodovia, ou seja, em cidade também, e percebam motorista embriagado, motorista zigue-zagueando, que acione a polícia militar, ligue o 9-0, para que, imediatamente, a polícia possa deslocar até o local e adotar as providências legais e, assim, evitar o acidente. É isso aí. Notou que tem alguém dirigindo o bêbado próximo a você? Ligue 1-9-0, como o capitão aqui está orientando. Agora, capitão, o que o senhor acha da proposta do Ministério da Justiça de dobrar o valor da multa? Hoje a multa é de R$ 957, aproximadamente, né? Tem alguns centavos também. E o que o senhor acha dessa proposta de dobrar esse valor e também eliminar o teor mínimo de álcool permitido em lei? É. Com a Lei Seca, de 2008, já houve essa questão, por isso se chama Lei Seca, né? Que não se admite nenhum índice de álcool. Só que, contudo, aí entrou a questão da tolerância, né? Sim. Que foi estabelecido um mínimo de tolerância. Que é 0,33. No caso, é 0,1 miligramas de álcool, né? Aí tem o erro do aparelho, 0,03. Então, ou seja, a partir de 0,14 miligramas de álcool por litro de ar, a partir daí já caracteriza uma infração de trânsito. Isso corresponde a uma latinha de cerveja, entre um copo de cerveja e uma latinha de cerveja, conforme o organismo da pessoa, massa corpórea, vai ter essa variação. Obviamente que a orientação da polícia é se beber, não dirija, né? Para evitar esse risco. Agora, com relação ao valor de multa, cabe destaque que há quase 10 anos que esses valores não são reajustados. Então, com certeza, havendo uma majoração nesse valor, haverá um reflexo, sim, positivo para se prevenir essas infrações. Ao doer no bolso, a pessoa fica mais consciente, digamos assim, né? Exatamente. Capitão, em que casos o veículo é apreendido quando a polícia flagra um motorista dirigindo bêbado? Todos os casos? Não. Se o veículo não tiver nenhuma irregularidade passiva de recolhimento do veículo, esse veículo só será removido caso não haja condutor devidamente habilitado para conduzir esse veículo. Porque o motorista embriagado não pode prosseguir dirigindo. Se não houver, naquele momento, um condutor para levar esse veículo, esse veículo vai ser removido ao pátio. Certo. E em que casos o motorista perde o direito de dirigir? Sempre que caracterizada a infração de embriaguez ao volante, há previsão no Código de Trânsito Brasileiro da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Cabendo ressaltar que na reincidência da embriaguez ao volante, no período de um ano, haverá cassação do direito de dirigir. Ou seja, durante dois anos, essa pessoa não poderá dirigir e após dois anos, ela vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. Não é que a habilitação vai ficar suspensa. Ela vai perder a sua habilitação e após dois anos, vai ter que se reabilitar novamente. Nossa, é muita dor de cabeça. É. Há que se pensar 10 mil vezes antes de beber e pegar um carro. Exatamente. Então, se for flagrado, além da multa de quase mil reais, cabe a suspensão por 12 meses. Se houver reincidência em um ano, além disso, ainda cabe cassação. E se, a partir de determinado índice de embriaguez ao volante, a partir de 0,34 miligramas, além da infração de trânsito, além de tudo isso que eu já disse, ainda há o crime de trânsito com pena de detenção de seis meses a três anos. Nossa, é, a lei já é bastante rígida e as pessoas não têm consciência, né? Algumas, como o senhor disse, né? Algumas. Porque a maioria dos motoristas, felizmente, como o senhor disse, está consciente aí dos perigos de se dirigir embriagado e de colocar em risco a vida de outras pessoas. Capitão, o senhor se recorda dos casos mais marcantes nesse período todo aí de validade da lei seca? A lei seca começou a valer em 2009, é isso? É, a lei, é, nós já tivemos, desde 98, né, uma situação mais rigorosa de embriaguez ao volante, mas em 2008 houve essa alteração pela chamada lei seca. Então, em 2008, essa lei que está em vigor já passou a vigorar, né, naquela época. Exatamente. Então, são quase quatro anos da lei seca já. Nesse período, quais foram os casos que mais marcaram o senhor? Olha, infelizmente, aqueles casos em que há embriaguez ao volante e há acidentes e mortes, com certeza esses casos são os mais marcantes. Mas nós tivemos recentemente um caso em que não houve morte, não houve acidente, conseguimos evitar o acidente. Felizmente. Felizmente. é em que um motorista, no mesmo dia, ele foi flagrado duas vezes embriagado. Ele foi feito ocorrência na delegacia, foi liberado, obviamente, e mais tarde a polícia militar novamente flagrou esse mesmo motorista conduzindo o veículo. Quer dizer, foi um caso bastante marcante. E teve um agora no Carnaval também, em que uma motorista foi flagrada num período curto, não foi no mesmo dia, mas novamente dirigindo. Então, são casos que marcam.